Olá, professor e professora. Sou Hugo Reis, professor de Física e um dos autores da coleção Conexões com a Física. Eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre estratégias para a utilização do Conexões com a Física em sala de aula. Eu, junto com os demais autores, entendemos que cada sessão de nossa coleção tem um objetivo pedagógico bastante claro e começaremos a discutir esses objetivos a partir das aberturas das unidades. Vamos começar pela unidade 2 do volume 1, referente aos movimentos com velocidade variável. Esse será nosso primeiro exemplo. Reparem que a ilustração de cada abertura reflete o assunto que será tratado na unidade. No caso dessa unidade, a ilustração reflete uma composição de estudos desenvolvidos por Galileu Galilei sobre o movimento acelerado no plano inclinado. Notem que um pequeno texto junto a essa imagem introduz o assunto que será abordado na unidade. No box para começo de conversa, presente em todas as aberturas de unidades, há neste caso uma questão que remete o aluno a refletir sobre a experiência de Galileu. Uma estratégia que você pode utilizar, se considerar adequado, consiste em solicitar aos alunos que elaborem uma resposta para a questão que é apresentada, ainda sem a preocupação de que tal resposta seja mais correta. Esse tipo de estratégia pode permitir que os alunos exponham suas concepções prévias a respeito do movimento acelerado. Outras questões que abordam os temas estudados na unidade estão no quadro convite à reflexão. Você pode utilizar a mesma estratégia para trabalhar as questões dessa sessão. É interessante pedir aos alunos o registro em seus cadernos das respostas elaboradas no início do estudo da unidade, para que eles possam perceber de que maneira o saber físico alterou ou não as suas concepções prévias ao final do estudo de cada unidade. O capítulo que escolhi para conversar com vocês refere-se ao movimento vertical no vácuo e ao de queda livre. No início do capítulo colocamos uma questão que pode ser estimulante para a introdução do assunto. É possível uma moeda acelerar mais do que um automóvel esportivo? A estratégia que utilizo em minhas aulas, que quero relatar para vocês, consiste em colocar a questão para a classe e esperar que elaborem algumas possíveis respostas. Esse tipo de questão introdutória estimula o debate em classes, com diferentes características, mais ou menos participativas. A partir desse debate, sem fornecer a resposta para os alunos, você pode iniciar a exposição do tema utilizando as situações de contexto propostas no livro. O tema queda livre desperta nos alunos uma das concepções prévias mais arraigadas, mesmo nas pessoas que já deixaram os bancos escolares. Se dois objetos com diferentes pesos são abandonados de uma mesma altura, no mesmo instante, então o mais pesado chegará ao chão primeiro. Para discutir essa questão, é necessário avaliar quais efeitos podem influenciar o experimento, como, por exemplo, aqueles causados pela resistência do ar. Para demonstrar a ação da resistência do ar, podemos, por exemplo, abandonar uma folha de papel aberta e outra amassada, como sugerido no texto. De imediato, os alunos reconhecem que a folha aberta sofre uma ação bem maior da resistência do ar e, por essa razão, chega muito depois da folha amassada. Para que possamos desprezar os efeitos da resistência do ar dentro da sala de aula, eu escolho objetos como um molho de chaves, bem pesado, e uma pequena moeda, bem mais leve. Antes de abandonar os dois objetos, eu os questiono a respeito de qual chegará primeiro. A maioria responde que o molho de chaves chegará primeiro e alguns respondem que os dois chegarão juntos, que é a resposta correta, esperada. Mas mesmo acertando, será que os alunos compreendem por que isso ocorre? Mesmo após realizar o experimento e verificar que os dois cópios chegam ao mesmo tempo, muitos dos meus alunos afirmam que a altura da qual são abandonados não é suficiente para estabelecer essa diferença no tempo de queda, ou ainda que a resistência do ar interferiu no resultado. Nesses casos, pode ser interessante construir uma narrativa a respeito do experimento realizado por Galileu na Torre de Pisa, apresentado também na coleção. Também é possível exibir, se tiver disponível um projetor multimídia em sala, o vídeo do experimento da pena e do martelo realizado na Lua, e também mencionado no texto do capítulo, e que pode ser facilmente encontrado na internet. Destaque para a turma a importância do experimento atribuído a Galileu, e ainda o fato que, diante de tantas tarefas de exploração, e com pouco tempo para realizá-las, mesmo assim, os astronautas interromperam suas atividades para executá-lo. Na sequência das aulas, considero importante utilizar a figura 5 do capítulo para apresentar o cálculo do valor da aceleração da gravidade terrestre. Normalmente, nesse ponto, eu retomo com os meus alunos uma atividade realizada no capítulo sobre movimento uniformemente variado, na sessão Para Saber Mais, Saber Físico e Tecnologia. A função dessa sessão, dentro da coleção, é estabelecer a relação entre o saber físico que está sendo estudado pelo aluno, e como ele se insere nos objetos tecnológicos do mundo que o cerca. O texto da sessão, no capítulo sobre move, fala de testes automobilísticos e os resultados da aceleração para alguns modelos. Eu solicito, então, para os meus alunos que pesquisem os valores de aceleração de automóveis esportivos para a próxima aula. Em revistas especializadas, eles poderão obter os resultados da aceleração de automóveis em termos do intervalo de tempo para variar a velocidade de 0 a 100 km por hora. O objetivo dessa pesquisa é uma busca de respostas à questão de abertura do capítulo. Bem, como a fixação dos conceitos construídos é necessária, eu costumo pedir que os alunos resolvam algo em torno de três questões da sessão, questões propostas, que são de nossa autoria e que foram elaboradas, de fato, com o objetivo de estruturar os conceitos discutidos em sala de aula. Outras questões poderiam ser propostas para a edição de casa, dependendo da avaliação do professor sobre a necessidade ou não de ampliação da fixação dos conceitos. O que faço na aula seguinte é fazer uma breve revisão do que foi visto até o momento, recordando as principais conclusões que a gente obteve na aula passada e expõe o tópico seguinte, que são os lançamentos verticais para cima. Esse é um momento propício para que os alunos apresentem os resultados das pesquisas que realizaram sobre os valores de aceleração de carros esportivos. Como os resultados, em geral, não são em metros por segundo ao quadrado, peço à turma que forneçam os resultados em unidades do sistema internacional e comparo esses valores de aceleração dos automóveis esportivos com o valor da aceleração da gravidade. O que faço, então, eu peço para que respondam à questão inicial do capítulo na sessão já sabe responder. Chega, então, o momento de confrontar as respostas dadas no início da discussão da aula anterior com as respostas dadas agora, depois da pesquisa. Esse tipo de estratégia reforça uma das principais características da nossa coleção, que é fazer com que o aluno seja agente do seu próprio aprendizado, apropriando-se dessa forma do conhecimento. No entanto, a razão de por que os corpos, independentemente do seu peso, demoram ao mesmo tempo para atingir o solo, continua sem resposta. Quando Newton propôs a teoria da gravitação universal, ele não foi capaz de justificar essa propriedade do campo gravitacional à luz da sua teoria. Coube a Albert Einstein, através da teoria geral da relatividade, de explicá-la. Inúmeras vezes, o Einstein realizou experiências de pensamento na busca por justificar os resultados da teoria da relatividade. Com esse espírito, a sessão Diálogos com a Física Moderna, que incluímos em todas as unidades, tem por objetivo confrontar os resultados obtidos pelos modelos da Física Clássica com os modelos da Física Moderna. Nessa sessão, apresentamos uma das experiências de pensamento proposta por Einstein, para explicar os tempos iguais de queda. Para o tratamento da questão, costumo pedir que um dos alunos leia o texto. Mais uma vez, os alunos devem ser agentes de seu próprio aprendizado. E com isso, com esse fato em mente, faço com que um deles explique para a turma o que compreendeu desse texto. E o debate tem início. O papel de mediador dessas discussões é do professor, que, nesse caso, tem a função de estimular a busca por respostas, em vez de apresentá-las prontas. Para exercitar as habilidades relativas à metodologia de resolução de problemas, fizemos constar da coleção uma série extensa de questões de vestibulares na sessão, para continuar aprendendo. Nessa sessão, as situações-problema exigem, normalmente, a mobilização de habilidades de pensamento superiores a que são exigidas na sessão questões-propostas. Outra sessão de problemas, nas questões de integração, os alunos serão estimulados a integrar os diferentes temas expostos na unidade, de maneira a construir uma rede de significados sobre os diferentes conceitos estudados. As questões dessa sessão, elas podem ser resolvidas em sala ou em casa, com uma preparação para uma avaliação que finaliza o estudo da unidade. Para confirmar a construção conceitual que os alunos realizaram, julgamos conveniente que os alunos vivenciam uma situação de avaliação. O objetivo dessa sessão é tornar o aluno autônomo na hora de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o estudo da unidade. Por fim, a sessão Outras Maneiras de Conhecer amplia as fontes de informação e conhecimento dos alunos, para além do livro didático. Lá são sugeridas leituras de textos, sites com simuladores, vídeos que certamente enriquecerão o processo de aprendizado de nossos alunos. Outras sessões, como Para Saber Mais, sempre foi assim, e Para Saber Mais, Conexões com o Cotidiano, também podem ser utilizadas para enriquecer sua aula, assim como utilizei os textos sobre testes automobilísticos. Como professores, nós sabemos que as aulas expositivas são importantes no processo de ensino dos alunos, mas várias estratégias de aprendizado enriquecem a aula e estimulam o aluno. Nas minhas aulas sobre quantidade de movimento, eu utilizo um texto do Para Saber Mais, Sempre Foi Assim, que mostra a confusão que os físicos do século XVII faziam entre os conceitos de quantidade de movimento e energia cinética. Da mesma forma que muitas vezes os alunos confundem os conceitos de força e energia, o objetivo da sessão Para Saber Mais sempre foi assim, não é estabelecer uma cronologia dos fatos que levaram a uma determinada descoberta, ou sobre a vida de um físico, mas mostrar como esses entendiam determinados conceitos em certa época. Esse tipo de abordagem mostra o caráter dinâmico que a física possui. Hoje somos testemunhas desse dinamismo, com as recentes cobertas feitas no acelerador de partículas LHC sobre o bóson de Higgs. Nossa obra também estimula o trabalho em grupo. Ao final de cada unidade, a sessão Para Investigar em Grupo engloba duas propostas de trabalho, que são o Será Verdade Mesmo O Que, que procure investigar o conhecimento que vem a partir do senso comum, e a atividade experimental, cujo objetivo é investigar os princípios físicos estudados na unidade através de um experimento simples realizado com material de baixo custo. Esse projeto de trabalho em grupo pode ser a proposta para a sala ao final da unidade. Esperamos que as estratégias de utilização da nossa coleção, que apresentamos aqui, possam enriquecer sua aula e os ajudem a mostrar para seus alunos o quão incrível e importante é o saber físico para compreender a realidade à nossa volta, sempre dinâmica e sempre em constante transformação. Obrigado, professora e professor, e até uma próxima oportunidade. Música 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 Música